Boa tarde, pessoas. Mais um vídeo aqui do canal Roteiro da Vida. Eu sou o Yokari. O vídeo de hoje é o OCP, ou seja, Oficina de Criação de Personagens. É uma OCP um tanto quanto autocrítica e revisionista, porque o que eu vou falar hoje vai ser o básico de todos os OCPs, que são o ponto de partida de todos os OCPs, que o tema geral vai ser mais ou menos esse, né? Como é que eu posso dizer? Composição social, hábito social, pessoas versus pessoas. Exatamente, pessoas versus pessoas. Não quero dizer com pessoas versus pessoas. É que dá pra perceber, acho que, cotidianamente, quando a gente se relaciona com o mundo ou com o ambiente ou coisa assim, você pode partir do seguinte ponto de vista, né? Que a gente praticamente 99% do tempo, ou sei lá, 90% do tempo, tá falando sobre pessoas. Seja sobre pessoas diretamente, seja sobre elas indiretamente, seja sobre as obras, sobre as ações, sobre as consequências que elas têm no meio, sobre as aplicações intelectuais, morais, existenciais que ela tem. Ou seja, a gente sempre tá falando de pessoas, a gente sempre tá falando a partir de um eu, em relação à análise ao outro, né? Tentando entender o outro, ou distorcer o outro, ou, enfim, interagir com o outro de N modos, né? Muitas vezes negativamente. Eu acho que na maioria. Pelo menos é um hábito social. Então, não sei se é uma cultura só nossa, é um hábito cultural só latino, ou talvez brasileiro, né? Eu não sou, moro em outro país, eu não sei o quanto eles falam de pessoas, mas, na nossa cultura atual brasileira, a gente fala das pessoas o tempo inteiro. Qual a pegada, né? Pra se entender a obra, tem que se entender o criador. Ou, a partir do entendimento da obra, se entende o criador, na verdade. E, a partir do entendimento do criador, se entende a obra. É uma vez de mão dupla, né? Ou, no caso, quando a gente entende as pessoas, em geral, a gente entende o que as pessoas criaram, individualmente e coletivamente. E, quando a gente entende o que elas criaram, a gente entende o que são as pessoas. É uma vez de mão dupla. Qual a pegada? A pegada é entender o indivíduo pra entender o todo, entender o todo pra entender o indivíduo. E como é que se entende o meio, né? Entendendo pessoas, entendendo como elas interagem. E essa é a pegada dos CPs, é investigar personagens, investigar possibilidades de expressão. Enfim, debater o modo como vemos o mundo individualmente, coletivamente, de N perspectivas e N revestimentos e N consequências que isso tem. E uma coisa que me incomoda, e eu não consigo evitar porque eu também faço parte da sociedade e parte dessa cultura, é que sempre que estou falando de alguma coisa, estou falando sobre alguém. E eu estou julgando, estou analisando, estou credenciando, estou moralizando, ou intelectualizando, justificando. Um dos meus pensamentos a partir da constituição da materialidade e da realidade, né? A materialidade cultural da realidade, que nada mais é do que a minha interação com o outro. E a minha interação com o outro social, em essência, porque... em grande peso também. Por quê? Porque sem o outro eu não consigo dizer o que as coisas são, e tudo aquilo que eu digo que as coisas são, ficam meio que nebulosos, assim, né? Sem ser um contraste. O outro, ele me dá o contraste para que eu tanto afirme quanto refute, ou duvide, ou critique o meio, né? Geralmente, quando a gente pega por uma coisa natural, tipo um evento natural, ah, chuva, catástrofe natural, um animal, ah, aquele cachorro irritante, aquele gato irritante, a gente fala sobre as coisas, mas a gente fala sobre as coisas de maneira mais, assim, pontual, né? É, pragmática, onde... tá, tudo bem, a gente pode ir lá chutar o cachorro, pode ir lá prender o rio, sei lá, controlar o tempo, de certo modo, né? É, fazer uma cisterna, os animais que a gente faz de interagir com o meio, para interagir controlando ele, e que a gente consiga ter segurança e subsistência a partir da nossa relação com o meio, né? Então, a gente entendendo o meio, a gente entende a nós mesmos, entendendo a nós mesmos, entendemos o meio, ou seja, entendemos as nossas necessidades de alimentação, de sobrevivência, de subsistência, vamos lá, controlamos o meio e tal, ou entendendo o meio, entendendo como o meio nos afeta, ou como ele funciona, como a estação do ano funciona, como funciona o calor, como funcionam as nossas necessidades alimentares, vamos lá, fazemos uma horta, fazemos sei lá o que, represamos um rio, fazemos um hinho, fazemos eletricidade, enfim, é sempre que tem essa interação de mão dupla, onde a gente tá inserido no meio e o meio tá inserido no agente, a gente entende a nossa relação, consegue agir com uma certa potência e modificar as coisas. indo pra pessoas versus pessoas é a mesma coisa, a gente cria fluxos de moral, fluxos de intelecto, fluxos de poder, e, enfim, a gente entra num grupo e, sei lá, tem uma pessoa que tem uma característica específica de xingar, de ser uma pessoa grosseira, de quebrar o decoro, ou outra coisa. A gente junta um grupo e fala, nossa, aquele cara fazia de tal coisa, de tal modo, aí todo mundo empulgue no cara, não diretamente, porque a gente faz indiretamente essas coisas, e ficar falando mal um do outro o tempo inteiro, pelas costas, ou pela frente, ou, enfim, pelo lado, por tabela. A gente fala de todos os ângulos mal nos outros, né? Julgando o cara, julgando a pessoa, julgando a mulher, julgando sei lá quem, julgando a criança, mas paga esse cara que fala besteira, né? O cara que tem um vocabulário tanto quanto sujo, né? Ele utiliza palavras não convencionais ou não adequadas pro centro cultural pra se expressar. Ele pode ter uma expressão normal, assim, tipo, quando ele não tá, enfim, usando palavras negativas, né? Palavras de ofensa, né? Não que ele esteja ofendendo diretamente, mas ele simplesmente se expressa de maneira agressiva, com palavras que a gente tem o cunho negativo de agressividade. Aí a gente vai lá e fala, ah, o cara é desrespeitoso, o cara é sei lá o quê, e julga o cara. O cara é preconceituoso porque ele se expressou de tal e tal modo, porque ele tem tal intensidade na emoção que ele expressa e propaga no decorrer da sua fala, no decorrer da sua expressão. A gente julga o cara, tá? A gente fala do cara e a gente faz o contraste. O que é adequado? O adequado é não falar daquele jeito, então o adequado é dentro daquele círculo. Se a gente falar daquele jeito, não tem problema, porque a gente tá no círculo de amigos, mas aquele cara não faz parte do círculo de amigos, então aquele cara é julgado. Mas dentro do círculo a gente pode falar besteira, porque tem certas liberdades de relação, né? Onde tem aceitabilidades e as fronteiras esticam. Mas aquele cara é um outro, aquele cara não pode, por exemplo. Então a gente sempre tá falando de pessoas nesse sentido também, precisa de um julgamento sobre umas atitudes ou características da pessoa outra, né? Mas também das pessoas internas, porque quando a gente vira as costas um pros outros, a gente começa a falar mal uns dos outros em outros grupos, ou mesmo que não fale expressando pra outras pessoas, a gente pode falar mentalmente, falando, ah, não, aquele fulano mentalmente falando, aquele fulano falou tal coisa, ah, que babaca, ou sei lá. Nossa, como é tosco o que ele falou, não faz o mínimo sentido. Vou pegar a minha episteme aqui, vou corrigir o que ele falou, mas não necessariamente eu tô debatendo com ele, né? Não precisa ser direto, né? Não precisa ser queimar roupa. Pode ser à distância. Mas sim, geralmente também tem refutações à distância, onde a gente argumenta conosco, né? Tendo o outro como objeto de análise, para refutar o outro, e para reificar e reembasar a nossa própria episteme, o nosso próprio intelecto, nos engrandecermos, levar o nosso ego, e a partir de um outro que nem está necessariamente no debate, porque ele já tá afastado, não tá junto da gente, a gente nem tá debatendo com ele, a gente exclui o argumento que ele nem tá argumentando, é um argumento que a gente tá refazendo na nossa cabeça, pra que a gente refute ele e se torne confortável, né? A nossa psicologia, a nossa emocional fique com o inconforto, né? Fique estável. Por quê? Porque sobrepomos o outro, sobrepusemos o outro, e estamos nos sentindo melhor do que o outro, sem o outro nem estar presente, em grande parte das vezes. E ele pode fazer parte do nosso grupo, como eu tava dizendo, a gente pode estar com ele há 10 minutos atrás, e daqui 20 minutos, meia hora, a gente tá brigando com ele, e sim ele tá presente. Porque ele é diferente, ele pensa diferente, ele age diferente, e é isso. E esse contraste é a realidade, esse contraste é a cultura, o contraste onde eu tenho uma opinião, ele tem uma opinião, a gente debate as opiniões diretamente, presencialmente, ou não, e cria uma interpretação sobre as coisas, e justifica essa interpretação sobre as coisas, e dá um julgamento moral sobre as coisas, pode ser uma moral intelectual, uma moral não intelectual, uma moral tipo, ah, o cara é terraplanista, então, foda-se, eu vou falar mal dele pros meus amigos, eu falo mal dele pra mim mesmo, porque eu sou o dono da verdade, eu sou o dono da razão, e a minha perspectiva está mais adequada com o meio e com o mundo, no sentido social, né? No sentido de meio natural, a gente interage, tem certas consequências, a gente sobrevive, então tá tudo bem, tipo, ah, consegui fazer os animais crescerem bem, vou matar eles, vou comer eles, consegui fazer um bom pasto, consegui fazer uma borta, ou conseguir fazer, sei lá, uma estrutura, uma casa, então tá tudo no esquema. Agora, quando a gente tá falando de pessoas, a gente tem interações harmônicas, onde, ah, tá no esquema, queremos um propósito comum, um interesse em comum, fazemos a casa, fazemos a horta, cuidamos dos animais. Porém, podemos gostar e desgostar ao mesmo tempo da gente. Ah, eu gosto das suas opiniões, então você pensa igual a mim, então a gente se entende. Digamos, ah, vamos fazer essa casa, vamos construir essa casa. Queremos a mesma coisa, tem um interesse comum, tem uma visão de mundo comum, necessidades em comum, propósitos em comum, e dá certo. Agora, quando não dá certo, aí junta em outro, cada um vai pra um canto, acha um bando, ou um grupo que socialize e que tem objetivos e interesses em comum, e sobrevive. Se não achar lugar nenhum, você fica isolado, você entra num ciclo de ódio, e até mesmo você pode socializar com pessoas que sentem a mesma coisa, que sentem ódio, que é normal hoje em dia, principalmente. Tem indivíduos isolados que têm ódio, expressam ódio, têm afinidade pelo ódio um do outro, acabam fazendo bandos e fluxos de crítica, e fluxos de emoção, e fluxos de, enfim, desbravar o seu preconceito ou qualquer outra agressividade, para com o meio, principalmente para com o meio social. Porque a gente gosta de falar das pessoas, e tudo tem a ver com pessoas, e a gente gosta de odiar pessoas, e a gente se materializa com uma identidade, tanto pelo amor, quanto pelo ódio, tanto pela gentileza, quanto pela caridade, quanto pelo egoísmo, quanto pela negação da identidade do outro também. Enfim, é assim que funcionam as coisas, por contraste. E pode ser criticado o que eu estou falando também, porque eu falar que é assim que funcionam as coisas, é um ponto que deve ser criticado, é um ponto que deve estar em debate. Porque pode ser de outros modos, então eu não quero dar a palavra final. E toda a pegada das OCPs é debate, é levantar questões, e sim, tem conclusões na fala, conclusões de justificações, e N coisas, N análises, mas nada é definitivo, tudo é em debate, e foda-se, quer arrebentar comigo, quer arrebentar com essas ideias, essa ideia também. Mas a pegada é, como arrebentar, como criticar? Que é exatamente esse o ponto da pessoas versus pessoas. Vai criticar falando, se está errado, eu estou certo, eu aniquilei o seu argumento, então você está viajando na maionese, e tem uma verdade. Ou vamos ser uma verdade plural, polissêmica, de múltiplas línguas, onde é, vamos analisar sem agredir, vamos pensar dos dois pontos de vista paralelamente, sem que eles tenham que aniquilar um ao outro, que eles possam coexistir. Tudo bem que a sua visão tem essas consequências, a minha tem essas consequências, vamos interagir com as consequências de maneira harmônica, de maneira onde ninguém morra, onde ninguém fique bravo com ninguém, onde ninguém chegue e fale, eu falo a língua melhor que você, eu entendo melhor a gramática que você, ou eu entendo melhor do mundo que você, aponte o dedo, e faça um julgamento, e crie uma espécie de território, uma espécie de território a ser defendido, que é todo aquele debate de várias e várias OCPs, que eu já venho fazendo há muito, muito tempo, para que esse território que não tenha que ser defendido, seja um território coletivo, podemos coexistir e cooperar, que é a minha utopia. Que não funciona nem para mim mesmo, porque até eu fracasso nisso. Porque eu interajo socialmente, e a gente está em um grupo de amigos, vamos falar mal de pessoas, vamos falar mal de pessoas, vamos falar mal do anime, vamos falar mal do anime, vamos falar mal da obra, vamos falar mal da obra, vamos falar mal de tal teoria moral, tal teoria epistêmica, vamos falar mal, qual adequada, não sei, mas vamos instituir uma adequada, vamos entrar num acordo emocional e emotivo aqui entre a gente, vamos reforçar o argumento um do outro, vamos criar uma espécie de ilusão coletiva, e um fluxo coletivo, e vamos agredir a diferença, porque é assim que a gente funciona. E eu faço isso, e eu odeio fazer isso, e eu estou em círculos de debate entre pessoas, com pessoas, entre pessoas, falando de coisas, falando de pessoas, o tempo inteiro, e reforçando também as opiniões e as pessoas, e as justificativas, e as interpretações, o tempo inteiro, e eu sou parte do problema. Eu estou causando as cisões, as rachaduras, e os conflitos humanos, sociais, motivos de pressão, de depressão, enfim, N tipo de crises existenciais, e de aceitabilidade uns dos outros, na nossa relação social. Eu sou parte do problema, e todo mundo é, todo mundo faz a mesma coisa, pelo menos eu percebo, e eu tento evitar fazer isso, mas eu também não consigo plenamente, porque é um mecanismo de diálogo, e de socialização, estabelecido, e quando a gente interage uns com os outros, a gente faz isso o tempo inteiro. Tanto é que se eu pegar, e começar a falar, uma outra perspectiva intelectual ou moral, para alguém que já tem, uma perspectiva intelectual ou moral própria, e ele tem que defender, essa perspectiva dele, eu me torno um inimigo, assim, eu me torno o oponente, com a mão nas costas. Então, eu mesmo vou ser agredido, eu mesmo vou ser excluído, eu mesmo vou ser, enfim, impugnado, de N modos possíveis, por quê? Porque eu pensei diferente. Então, é aquele esquema, se não tiver uma harmonia geral, onde todos consigam interagir com todos, onde tiver um, apenas um, querendo desequilibrar, o efeito dominó, vai desencadear, ou seja, vai desequilibrar, e vai virar uma bola de neve, vai existir um conflito, onde alguém vai estar certo, alguém vai ter um oponente, alguém vai ter um inimigo, alguém vai agredir, e alguém vai ser agredido. E quebrar esse círculo vicioso, que é não agredir de volta, é difícil pra caralho. Eu tento, eu realmente tento, eu fracasso miseravelmente. Provavelmente eu nunca vou conseguir, provavelmente eu vou continuar na minha sociedade, na nossa sociedade, vou continuar reproduzindo, e destruindo uns aos outros, e também vou ser agente da destruição, e agente da agressão social. E falar mal dos outros, ou criar uma verdade, ou num momento, mesmo que eu não tenha energia, eu queira, não esteja com vontade de fazer isso, a partir do momento que eu expresso, de maneira de linguagem mesmo, de maneira de expressão, de maneira de interação com o outro, eu corro um risco enorme, enorme, de entrar num acordo, e a partir desse acordo, criar um contraste, mesmo que indiretamente, dizendo que aquilo, que aquilo que não está de acordo é errado, aquilo que não está de acordo é inferior, ou não é adequado, é tipo, é uma coisa bem besta mesmo, pega um mais um igual a dois, ou a terra é plana, entra num acordo com um amigo, ah, a terra é redonda, ou um mais um igual a dois, com um amigo. O cara que fala três, o cara que for burro, o cara que fala errado a palavra, o cara que fala que a terra é plana, o cara que tiver uma moral um pouco problemática, o cara que for sexista, o cara que for racista, o cara que tiver desejos não adequados para uma, para objetos, no caso, mulheres, tratar o narco-objeto, ou até desejos por financeiros exacerbados, onde ele é ganancioso, ou explora o outro, ou, enfim, N coisas, o cara ter medo, o cara ter pânico, ou a pessoa ter pânico, a pessoa está numa apiração de, sei lá, de baixa autoestima, de fraqueza, ou mesmo de arrogância, N sentimentos que a gente tem, e expressando isso. E essa relação da pessoa não conseguir controlar suas emoções, ela agredir o meio, de ela se sentir fraca, de ela se sentir impotente, de ela tentar buscar uma segurança, uma zona de conforto. E a gente também, na relação social, um com o outro, buscar zonas de conforto, pilares e paredes, que a gente possa se apoiar, e esses pilares e paredes são os outros ao redor. E quando a gente cria um pilar e uma parede, a gente também cria uma barreira, a gente cria um muro, a gente cria um castelo, a gente cria, enfim, eu vivo debatendo isso o tempo inteiro, porque a minha análise de pessoas é essa pegada, de entender o que elas expressam, de entender como elas interagem, de entender as consequências das ações, de entender a constituição do mundo, e também de entender o mundo, e como o mundo força a gente a se constituir a partir dele. E ele força, ele força, porque a gente sofre, a gente sente, a gente tem necessidades. E essas necessidades geram N conflitos. E voltando para o social, que é a pegada, que é pessoas versus pessoas, voltando para esse nicho, sim, a gente tem um monte de alucinações coletivas ou individuais, de regras e verdades coletivas ou individuais, de agressões diversas, e também de interações não agressivas, a gente tem muita empatia um para com o outro, porque a gente não é só um ser vivo de agressão, a gente tem empatia, a gente tem dó, a gente sente, a gente tenta sentir o que o outro sente. Em círculos de direção, onde coletivo a gente tende a ignorar a empatia do outro, a gente tende a animalizar e objetivar o outro, seja ele quem seja, seja uma pessoa por ela ser rica, por ela ser inteligente, por ela ter uma expressão intelectual agressiva, por ela ter uma expressão moral agressiva, ou por ela ser um imbecil mesmo, um N modus, porque ela se expressa de maneira inadequada, de acordo com a nossa visão. Ela não é inadequada em si mesma, mas ela é inadequada de acordo com o contraste. Então a gente vai agredir a pessoa, a gente vai agredir ela direta ou indiretamente, falando que a posição de pode ser falsa, usar uma máscara, porque isso faz parte da nossa interação social harmônica. Se a gente não fizesse, se a gente literalmente matava um ao outro, se a gente não fizesse essas máscaras e esses deembolados aí, para não se agredir, para não se destruir. Mas é isso, em geral, essa pegada, eu sei que esse vídeo está muito aleatório, as palavras estão aleatórias, eu estou falando há 19 minutos, praticamente, de pessoas e de mim mesmo, e da minha relação com o meio, porque eu estou em crise, como sempre, porque eu interajo comigo mesmo, e com os outros, eu não queria imputar hierarquia, na realidade, ou hierarquia para com os outros, eu queria que todos fossem iguais, e diversos ao mesmo tempo, e as coisas funcionassem de maneira, não destrutiva mesmo, não virasse efeito dominó, mas eu fracasso, e eu tento, mas eu fracasso, e quando eu tento fazer isso com os outros, é o fracasso também, porque eles não querem fazer isso, então, tem que ter uma abertura das pessoas quererem, esse tipo de interação, porque se elas não quiserem, elas simplesmente desejam agredir, e desejam reificar, ou forçar a sua identidade, ou revestir a sua identidade, e a partir disso, dessa identidade, elas dominam, e a verdade dominam, um ponto de vista, e essa identidade dá liberdade, para que elas agridam uns aos outros novamente, isso acontece demais, o tempo inteiro, é um jogo de ego, é um jogo de, eu não sei, N palavras, que a gente joga as pessoas, N palavras que a gente pode usar, é um jogo constante, é uma guerra infeliz, e é uma guerra que, como eu falei, ela é, as palavras, não adianta mudar o alfabeto, eu falei em outro vídeo, que essas palavras, que é a nossa interação da linguagem, nossa interação humana, ela se mantém, a gente muda o alfabeto, o modo operante se mantém, a gente muda o alfabeto, o modo operante se mantém, então, não adianta nada, falar, eu sou contra o racismo, eu sou contra a homorobi, eu sou contra o machismo, porque a gente é preconceituoso, e estabelece diferenças, então, só muda a palavra, as diferenças, e o preconceito continua, muda a episteine, a diferença, e o preconceito continua, muda a moral, a diferença, e o preconceito, continua, então, criamos blocos, blocos de adequado, esses blocos, eles são também, uma espécie de reino isolado, meio alienado, completamente alienado mesmo, que tem uma verdade, defende uma verdade, essa verdade é propagada, ela doutrina, e ela amálgama, N condutas, essa conduta também é propagada, essa conduta é contestada, e outros fluxos, de outras amálgamas, e outros castelos, são erguidos, do mesmo modo operante, e eles também, vão guerrear uns com os outros, e vai continuar, uma guerra sem fim, de pessoas contra pessoas, de verdades contra verdades, de moral contra moral, e de tudo contra tudo, de todos contra todos, e eu vejo isso também inteiro, e eu faço parte disso, e isso irrita, pra caralho, me irrita, pra caralho mesmo, sério, é muito irritante, eu não gosto de, que eu mostre um cartelo de cartas, e querer que todos morem, dentro dele, mas, ao mesmo tempo, é difícil pra caramba, porque a gente precisa, fazer castelo de cartas, então, como fazer esse castelo de cartas, de maneira mais flexível, mais, permeável, possível, pra que as diferenças, não se agridam, é complicadíssimo, complicadíssimo, imagininho, como fazer isso, imagininho, como não doutrinar o outro, de maneira nenhuma, como dizer que ninguém, tá certo, ninguém tá errado, como esvaziar o meio, deixar tudo neutro, e sem ter hierarquia, que é a minha utopia, é a minha utopia, tanto de linguagem, quanto de conduta, e eu não consigo, não, sim, é difícil pra caralho, porque, toda vez que me agridem, eu acabo entrando na defensiva, toda vez que eu agrido a pessoa, querendo ou não, ela entra na defensiva, se eu falar uma coisa, que ela discorda, ela entra na defensiva, e, naturalmente, vai entrar num processo de defesa, agressiva mesmo, de uma verdade, ou de uma adequabilidade, e vai desembocar em N coisas diversas, e N problemas outros, que são quase irresolutíveis, assim, é quase impossível de resolver, isso é terrível, eu sei que eu tô, falando em voz alta, e me expressando como um desabafo, e é essa ideia mesmo, porque eu interajo com pessoas o tempo inteiro, e eu acabo, pra me sentir em algum lugar, e aparecer em alguma coisa, reforçando essas coisas, e se eu não reforçar essas coisas, eu acabo me excluindo do grupo, e eu sou atacado pelo grupo, porque eu tô defendendo o meu ponto de vista, que o meu ponto de vista seria a neutralidade, e a neutralidade se torna um inimigo, e aí fode tudo, porque como diabos eu consigo interagir com a diferença, se eu sou a diferença, e eu sou considerado o inimigo, e eu não consigo pacificar as relações, e daí não dá, é inviável, e se pacificasse também, qual a consequência de uma pacificação, como interagiria em uma sociedade pacificada, qual seria essa utopia, onde se a pessoa agredisse uma ou outra, indiretamente se expressasse de maneira inadequada, ela não fosse aniquilada na relação social, ela não fosse doutrinada, ou adomesticada, ou enfim, agredida mesmo, aprisionada, excluída, como a gente faz com a diferença, o tempo inteiro, e criando empatia e diferença na mesma medida, porque a pessoa que é agredida, ela tem empatia de um outro, então esse outro tem empatia pelo preconceito, acaba se tornando preconceituoso, defendendo um preconceito, e agredindo um outro grupo, que agrediu aquela pessoa, e aí você tem um racha, e aí, sei lá, ele briga com a própria pessoa que ele está defendendo, aí ele vai para outro grupo, essa outra pessoa vai para outro grupo, porque ela foi repul, tipo uma efeito-reação, ela sofreu uma repulsão desse indivíduo que estava interagindo com ela, e vai para outro grupo, esse outro grupo abraça ela, porque ela foi agredida, por causa da empatia, enfim, e cada um vai para uma espécie de bolha, e N bolhas, e as bolhas são mutáveis o tempo inteiro, as pessoas estão migrando de um grupo para outro, de uma estabilidade para outra, de uma identidade para outra, em um processo de empatia e preconceito, empatia e agressão, constante, onde, por exemplo, eu tenho um melhor amigo aqui, esse melhor amigo não é mais o meu melhor amigo, ele vai para outro grupo, ele faz uma amizade com outro grupo, com interesses também convergentes, pode ser que eu e ele gostemos de anime, mas a gente tem uma cisão, porque a gente briga, aí vamos para outros dois grupos que gostam de anime, de maneiras diferentes, esses grupos podem se odiar, mesmo gostando de anime, ambos os grupos, ou outro objeto, não precisa ser anime, aí tem todo um conflito interno para interagir ali, para ter reforços positivos em cada um dos grupos, tipo esse aqui é bom, esse anime é ruim, esse anime é bom, aí tem opiniões que se respeitam, tem opiniões que não se respeitam, tem opiniões que se odeiam o outro, tem discussões, tem agressões, as agressões podem ou não chegar ao nível de cisões, ou não, às vezes fica o grupo mesmo ali, com um entendimento meio que tácito, uma harmonia interna, e é isso, não só com anime, mas com cultura em geral, qualquer segmento de cultura, interagindo um com o outro, e agredindo um ao outro, criando território um ao outro, tipo, ah, eu gosto de filme, eu gosto de anime, o outro, sei lá, eu gosto de literatura, aí chega um cara que gosta de filme cult, um cara que gosta de filme trash, um cara que gosta de anime cult, um cara que gosta de anime trash, um cara que fala que todo mundo tá na merda, porque a literatura é a melhor que tem, aí é um cara que fala de química, um cara que fala de biologia, um cara que fala de filosofia, aí é um cara que fala de moral, e de comportamento socialista, aí é um que fala de capitalista, um que fala de propriedade privada, um que fala de propriedade coletiva, um que defende o bem-estar humano de um modo, um que defende de um outro, Para defender uma coisa, ele agride o outro E o outro para defender outra coisa, agride o outro E não interage E vira uma bola de neve E é isso Nossa, esse vídeo deve estar horrível para quem está ouvindo Porque para mim, falando, deve estar horrível Estou literalmente divagando sobre as minhas Sobre os meus conflitos E voltando Só para basar isso em um OCP de fato Isso é um OCP em essência Isso é criação de personagem em essência Quando você faz um personagem A gente faz um personagem em um meio E ele interagindo com o meio, pode ser um meio natural Ou seja, ele descrever o meio de dominar o meio Ou o meio dominar ele Ele fazer parte da... Eu falo do meio não social, do meio natural mesmo Onde ele começa a seguir as regras do meio Tipo, ele tem que morar numa terra firme Ponto Ele tem que comer certas frutas e certos animais Que estão disponíveis ao redor Ponto O meio domina ele Mas ao mesmo tempo ele pode plantar sementes E fazer uma horta Então ele domina o meio Aí, indo para o social Ele interage, reproduz E tem vizinhos E faz uma vila E acredita num deus Só para apontar Aí o vizinho dele é convertido para uma outra religião E tem um outro ponto de vista E separa Digamos Enfim Eu vou parar de falar Isso é criação de personagens Para entender um... Por exemplo, esse seria um cenário Onde temos dois vizinhos Dois antagonistas Um antagonista do outro Com crenças diversas E interação diversa com o meio E para um com o outro também Porque isso é literatura Então você vai pensar Como eles têm atritos Internos na própria família No próprio núcleo familiar E externos De um com o outro Com as suas defesas Por exemplo, entra uma crise do meio Todo mundo está com fome E um tem que matar o outro Literalmente para um sobreviver Porque senão Todo mundo morre Um cenário bem trágico, né? É uma possibilidade de você pegar E entender o quanto significa esse conflito Ou digamos que E um quer se desdono Da horta, né? O outro fala Não, mas eu quero tanta porcentagem Ah, não O outro não Você vai ter tal porcentagem Porque a horta Eu que plantei a semente era minha Não sei quem sei o que lá Ou a água está do meu território, né? O rio está correndo do meu território Ele está mais perto da minha casa Então, já nisso Tem uma cisão Em vez de compartilhar que eu existir Eu mando você a merda E falo Você vai pagar imposto para mim E eu vou escravizar você E dominar a sua A sua própria alimentação e subsistência Porque o rio é meu Ou algo assim Isso é básico da interação humana E se você usar outras palavras Que não rio Que não horta E sim É um mais um igual a dois Sim Terraplanismo contra globalismo E sim É a cor adequada de pele Ou o modo adequado de se cantar uma música Ou o modo adequado de se vestir Ou sei lá N coisas Tudo é o mesmo princípio E é tudo Meio que simples Não é complicado É tudo estúpido Na última instância É absurdamente estúpido E é por isso que me irrita Entende? É por isso que relações humanas me irritam É... É... Viver Em comunidade é bem imbecil E não no sentido negativo Simplesmente No sentido de que É caótico Entendeu? Eu não quero dizer que Eu não quero ofender as pessoas E criar uma bola de neve E é um atrito De eu ser o outro O outro Defender o meio dele E eu por chamar o meio de imbecil Ele se ofende Entendeu? Ou por chamar de estúpido Ele se ofende Não é essa a pegada E não tem que eu se ofender Entendeu? Desculpa a palavra Sei lá Pra você ver É foda É foda Parei por aqui Tá? Vídeo completamente bizarro Eu sou bizarro Sei lá Obrigado pessoas Me ouvirem Até a próxima OCP Estranha Talvez menos estranha Acho que é o segundo vídeo Mais bizarro que eu já fiz Até mais